Música Leo e Anauzeni, consultores da Natura e da Avon. Mais perfume e beleza para sua vida. Fazemos entrega a domicílio, aceitando todos os cartões de crédito. Pedidos pelos telefones 8732-9816 e 9108-4754. Organização Leo e Anauzeni. Vitalzinho Arruda e Rafael Arruda. Música Carlinhos de Genésio, Trabalho e Compromisso. Música Vereador Jurema, um mandato a serviço do povo. Música Centro, na Praça Hércio Barreto, Barra de Santana, Paraíba. Fone 3346-1090 e 98793-0034. Organização Ivanildo. Música E.C. Variedades. Uma grande variedade com ótimos preços. Rua Elvira Morim, Centro, Barra de Santana, Paraíba. Telefone 98721-4006. Organização Cláudia Cabral. Música Neto Motopeças, peças e serviços para motos em geral. Ótimos preços e mão de obra especializada. Rua Elvira Morim, Centro, Barra de Santana, Paraíba. Telefone 98813-8544. Organização Netinho. Música Paulinho do Sindicato, um jovem em defesa dos trabalhadores. Obrigado ao homem do campo. Música Encontramos nas tuas origens de escravos e desbravadores. Música E caboclos e brilhos e brilhos e brilhos e brilhos e brilhos e brilhos. Música A herança de grandes valores, onde os índios fizeram parada, a natureza criou um altar. Música 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 Você está ouvindo o programa Barra é Notícia. Música Música A partir de agora, aqui na sua rádio Barra Web, informação com credibilidade, de Barra de Santana para o mundo. Música Programa Barra é Notícia. Apresentação, Vadeilson Costa. Música Em Barra de Santana, 18 horas e 11 minutos, 18 horas e 11 minutos, você está com o programa Barra é Notícia. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras aqui, pela Barra Web, sua rádio digital de Barra de Santana para todo mundo. Estamos falando aqui, diretamente de Barra de Santana, na rua projetada, ao lado da creche Tia Marli, no centro de Barra de Santana, Paraíba, para todo mundo, através dos estúdios da Barra Web. A Barra Web que vem com o propósito de aproximar os que estão distantes e abraçar aqueles que estão perto. Estamos aqui para mais um programa Barra é Notícia, pedindo desculpas pelo pequeno atraso que tivemos, já que estávamos em uma atividade de trabalho e não deu tempo de chegar para o início do programa, às 17h30. Mas estamos aqui para a apresentação de mais um programa com muita notícia de Barra de Santana, da Paraíba, do Brasil e do mundo, através da Barra Web. Você nos acompanha pelo site de todas as rádios, pela Rádios Net, nos acompanha também pelo site da Barra Web, lá você pode acompanhar também nossa programação e nos acompanha também pelo aplicativo na Play Store. Você baixa muito fácil o aplicativo na Play Store, procura lá Barra Web e fica muito fácil você ouvir a nossa programação. Os nossos programas são feitos ao vivo, feitos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Barra Web, portanto, nessa transmissão ao vivo pelo Facebook, você pode compartilhar tanto no Facebook, como você pode também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe para que mais pessoas acompanhem nosso programa de hoje. Lembrar que hoje, hoje nós teremos a estreia do quadro Porra de Santana e estaremos aí visitando cada comunidade do nosso município, cada comunidade do nosso município. Tu tens aí o vídeo, tu dá para a gente colocar aquele vídeo do Porra de Santana, por gentileza? Nós estaremos repercutindo aí, trazendo um pouco sobre as comunidades de Barra de Santana, daqui a pouco tem a estreia do quadro Porra de Santana. De 15 em 15 dias, estaremos trazendo aqui uma comunidade para apresentar para os nossos amigos web ouvintes. E a comunidade de hoje é a comunidade de Barra e Guda. Agradecer desde já a cooperação do amigo Kerley Freire, a cooperação de Gilson e de Vânia ali de Barra e Guda estiveram nos ajudando na produção desse material, que é muito simples, mas que vem para repercutir, mostrar um pouco da história, mostrar um pouco de Barra de Santana. Coloca o vídeo aí, Duda, do Porra de Santana. No programa Barra é Notícia, por Barra de Santana, uma viagem pelas principais comunidades do nosso município, mostrando um pouco de nossa terra e contando um pouco da nossa história. Por Barra de Santana, no Barra é Notícia. Oito horas e quatorze minutos, dezoito horas e quatorze minutos, portanto, aí hoje teremos no programa Barra é Notícia, se tu colocasse já o vídeo do pendrive, foi, Duda? Esse é do programa de hoje, o programa que a gente vai colocar mais uma vez daqui mais para frente, mas esse pequeno início para mostrar aquilo que estaremos trazendo no programa de hoje, no programa Barra é Notícia, por Barra de Santana, falando aí sobre nossa querida Barra e Guda. Pedir a você, amigo, que já nos acompanha pela internet, abraçando aqui o meu amigo Kerley Freire, mandando aí o seu boa noite na escuta diretamente de Barra e Guda. Agradecer mais uma vez a Kerley pela cooperação excelente, extraordinária cooperação para a produção desse material. Nosso agradecimento também a Vânia, a Gilson, que estiveram cooperando conosco, todos os amigos ali de Barra e Guda, que nos receberam, nossa passagem rápida por ali, pegando algumas imagens, algumas coisas relacionadas à Barra e Guda. Abraçar a Marilene de Paula, boa noite, meu querido primo, que Deus lhe abençoe sempre, com muita saúde e paz. Grande abraço para minha prima Marilene, também para Zezé, seu esposo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Maurílio Vieira, Antônio Rodrigues, Aline Batista, o pessoal que está nos acompanhando, muito obrigado. Pedir a todos que compartilhem o nosso vídeo, a nossa transmissão de hoje. Abraçar a Lourdes Silva, que está chegando por aqui. Muito obrigado pela participação. Nós vamos dar um pequeno intervalo, é coisa muito rápida, para que você tenha a oportunidade de compartilhar tanto o seu Facebook, como compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, o programa Barra é Notícia de hoje. Nós voltamos em seguida, em forma definitiva, ou de forma definitiva, aqui dos estúdios da Barra Web, com mais um programa Barra é Notícia. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, para que mais pessoas nos acompanhem no programa de hoje. Nós voltamos em um minuto. JG Contabilidade, abertura e encerramento de empresas, contabilidade em geral e declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, Rua Espírito Santo, 1571, Jardim Paulistano, Campina Grande, Paraíba. Telefones 98726-6660 e 2148-0001. Organização José Hilton Guedes, Nito de João Guedes. Aluísio Calçado Center, os melhores preços, a maior variedade e o melhor atendimento. Rua Venâncio Neiva, número 110, Centro, Campina Grande, Paraíba. Telefone 3341-5665. Organização Doinho Bola Cheia. KF Contabilidade, o melhor suporte para a sua empresa. Em Campina Grande, Paraíba. Telefone 98858-1383. Organização Kiel e Fabiano Bedevides. Arremate, tecidos e aviamentos. Rua Peregrino de Cavalho, 228, Centro. Por trás do bom preço, Campina Grande, Paraíba. Organização Solano e Cássia. Você está pensando em fazer adesivos, banners, fachadas, vitrines, brindes? Então confie em quem imprime com qualidade. Nós temos a ideia e a melhor impressão. Múltipla comunicação visual, imprimindo qualidade. Indústria de calçados glamour. Produzindo calçados femininos e trazendo beleza e elegância para os seus pés. Presente nas melhores lojas do Nordeste. Atenção lojista, solicite a visita de um dos nossos representantes pelo telefone 3441-1550. E acompanhe nossa coleção pelo Instagram e Facebook. Glamour, fascinação, encalçar você. Em Barra de Santana, 18 horas e 19 minutos. 18 horas e 19 minutos, você está com o programa Barra é Notícia aqui. Diretamente dos estúdios da Barra Web aqui em Barra de Santana para todo mundo. Obrigado a você, amigo web ouvinte. Você tem que nos acompanhar, já está nos acompanhando. Você está chegando agora no nosso programa. Muito obrigado a você pela sua participação já no programa de hoje. Você que tem compartilhado. Você que não compartilhou, compartilhe para que mais pessoas acompanhem o nosso programa de hoje. Mandar um abraço aqui para Daniel Macedo Medeiros. nos mandando o seu boa noite especial. Também meu amigo Rodrigo Costa. Boa noite, meu amigo Vadaílson Costa. Na escuta, a partir de hoje, teremos sempre uma barra ou um Barra é Notícia especial. Muito obrigado, Rodrigo, pelo apoio de sempre. Um grande abraço para você. Parabéns para sua mãe, completou ano essa semana. Um abraço para minha prima, dona Maria José, para seu Tota. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Messeis Rego Freire, boa noite. Estou na escuta do programa. Um grande abraço para essa mulher que faz parte da história de nossa querida Barriguda, nossa amiga dona Messeis Freire. Muito obrigado. Dizer que o programa de hoje que traz um quadro sobre Barriguda, é um quadro bem resumido, tem muita coisa para dizer ainda. E quem sabe, em breve, estaremos fazendo documentários especiais sobre as comunidades de Barra de Santana. Rinaldo e dona Maria José, boa noite, muito bom programa e história das comunidades. É uma boa ideia para que as comunidades conheçam umas às outras. Parabéns pela ideia, nota 10. Grande abraço para meu amigo Rinaldo. Passou hoje, estávamos lá em Barriguda quando ele passou. Obrigado aí, Rinaldo, pelo apoio. Meu amigo Suelton Cabral também está por aqui. Um grande abraço para ele. Lembrar mais uma vez a Suelton, Duda, que está pronto, viu? O hino, já está pronta a melodia. Vamos só fazer a gravação aqui do piloto, a gente pode chamar assim, para repassar aí para o meu amigo Suelton Cabral, para eles fazerem conforme eles quiserem. Grande abraço para Dorinho Noberto, lá do Mulungu. Mais uma vez, meu amigo, professor Maurílio Vieira, sempre apoiando a cultura do nosso município. Abraço para Maurílio, que é coordenador da Defesa Civil. Ele que é também secretário adjunto da Agropecuária e Meio Ambiente de Barra de Santana. Meu amigo Maurílio, Dona Rita, sua esposa, um grande abraço para suas filhas, para seu filho, para seu netinho. Mary Glaucia Freire, minha terrinha amada, orgulho de minhas origens. Parabéns, amigo, pelo carinho. Um grande abraço, Glaucia. Muito obrigado pela sua atenção. Júcileide Santana, também aí deixando o seu recado, dizendo que a sobrinha dela está fazendo 15 anos hoje, os parabéns. Mandei o nome dela para a gente repercutir. Boa noite a todos. Parabéns, meu amigo Vadeilson Costa, pelo programa. Obrigado para meu amigo lendário do esporte, meu amigo Novinho, um grande nome do esporte e da cultura do município. Novinho, que é o secretário adjunto de esporte, de cultura, esporte, turismo e lazer do município. Léo e a Nauseni, também nos acompanhando aqui pela Barro Web. Zilma Medeiros, minha amiga de Serra de Nasso Pereira. Que maravilha. Grande abraço para a dona Zilma. Muito obrigado pelo carinho, pela sua amizade, pela sua audiência. Erigone Bezerra, também nos acompanhando diretamente de Torres. Abraço para Erigone. Também para Jânio Araújo. Mandando um abraço aí diretamente do Riachão. Um grande abraço para Jânio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Jânio Araújo, que está nos acompanhando. Jânio, filho de seu Manuel Austerliano. Um grande abraço para Jânio Araújo. Muito obrigado. Abraçar aí seu pai e sua mãe. Um abraço para Jânio, para Pascale, Nicarte, para João Paulo, para todos. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Sara Barbosa, manda um boa noite para a Caturité, que estamos acompanhando. Grande abraço para a Sara. Muito obrigado, Sara, pelo carinho da audiência. E lembrar que a Barro Web estará no próximo domingo, não é, Duda? Lá em Caturité, na transmissão da grande final do campeonato de Caturité. Programa Barra é Notícia. Daqui a pouco a gente manda mais abraço para os nossos amigos web. Ouvintes, programa Barra é Notícia, desta quarta ou desta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Já são decorridos 35 dias do ano, faltando 331 dias para o ano acabar. 4 de fevereiro, que é o dia do aniversário de Macapá, cidade de Macapá. Portanto, aniversariando no dia de hoje. Hoje também é o dia do amigo do Face. Olha aí, dia do amigo do Facebook. Um grande abraço para todos os amigos do Facebook, sempre acompanhando nossa programação. Quem está também nos acompanhando é Rosilvane Bezerra. Boa noite a todos. Parabéns, Vadaílson, pelo programa. Obrigado, Rosilvane, pelo carinho. Obrigado pela cooperação, pelo apoio para o nosso programa de hoje. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2020. E 24 de fevereiro de 2020. A poesia de hoje, poesia de hoje, do poeta Hiponax Villanova, meu amigo poeta Hiponax Villanova, disse das coisas boas da vida, é necessário lembrar. O meu velho patinete, vi o tempo carregar, mas do cofre do juízo, eu duvido ele arrancar. Muito bem, Hiponax Villanova, poeta, declamador, grande promotor de eventos. Rodrigues nos acompanhando também, manda um alô para a galera do Serraria de Cima. Grande abraço para o pessoal de Serraria de Cima, sempre acompanhando aí a programação da Barweb. Nesse elo, nessa ligação feita aí pelos nossos amigos Menininho e Oseane Barbosa. Um grande abraço para eles. Quero mandar um abraço aqui também para todos que têm compartilhado a nossa programação. Programa Barra é Notícia, uma apresentação de Vadeusson Costa na técnica Duda Satti. Também temos apoio comercial de Léo Pereira, nosso apoio da direção financeira do nosso amigo Rodrigo Costa, que está se recuperando para, em breve, estar conosco aqui na programação da Barweb. Abraços a Rose Rodrigues e Maria do Socorro de Freitas, assistindo na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, o recado de Rosilvane Bezerra. Muito obrigado. Estamos lhe acompanhando aqui. Quem manda o recado é meu amigo Jailton Aguiar. Obrigado, Jailton, pela paciência. Nos inspirou até a saída ali na prefeitura. Um grande abraço para este grande nome do futebol de Barra de Santana, meu amigo Jailton Aguiar. Um abraço para a sua esposa, para seus filhos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Cada palmo desta estrada eu conheço muito bem. Quem diz é Mary Glaucia Freire. Olha aí que maravilha. Grande abraço para ela. Daqui a pouco, imagens de Barreguda. Meu amigo vereador Samuel Campos. Uma boa noite a todos e parabéns pelo grande programa. Vadeusson, um abraço. Um grande abraço para o vereador Samuel da Barreguda. Dizia Samuel que hoje estaremos por Barra de Santana com repercussão sobre Barreguda. Suelton Cabral, um abraço para meu amigo Duda. Olha aí, Duda. Tem abraço de Suelton para você. Manda um abraço para minha cunhada Corrinha Martins, Corrinha, que fez aniversário ontem. Grande abraço, parabéns para ela. Vilma Silva está também nos assistindo por aqui. Muita gente chegando. Nós agradecemos. Pedir aí a todos que vocês que estão aí, rapidinho você vai lá, não tem que compartilhar. Compartilha. Joga essa transmissão ao vivo também nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas acompanhem o nosso programa de hoje. Programa Barra é Notícia. Hoje tem dicas do SAMU com o nosso amigo Rogério Santiago. Nosso amigo Rogério Santiago daqui a pouco trazendo dicas do SAMU aqui no programa Barra é Notícia. Barra é Notícia desse 4 de fevereiro, trazendo aí algumas informações do município de Barra de Santana. Algumas informações, dizer que a folha de pagamento chegou aqui, informação da Secretaria de Finanças, folha de pagamento em dia, compromisso da gestão. Todas as secretarias recebendo pagamento. Todo servidor da educação recebe, receberam um acrescido do terço de férias. A propaganda aqui dizendo, cada dia melhor, portanto, um abraço para todos que fazem a Secretaria de Finanças do município de Barra de Santana. A Secretaria de Educação realiza o projeto Fazenda Escola. Foi no dia 27 de janeiro, o projeto Fazenda Escola. Ocorrendo em todas as escolas da rede municipal, da zona rural e do polo também. O projeto tem como objetivo educacional e de integração com os alunos, visando melhor ou melhorar a escola, a família e também a parte social. Essas atividades estão sendo realizadas de forma que a equipe pedagógica e funcionários da escola estejam envolvidos, comprometidos para um processo de melhoria no ambiente escolar. As reuniões estão sempre presentes e os professores, pais e responsáveis de alunos, estão participando efetivamente desse momento. Portanto, Secretaria de Educação, com o projeto Fazenda Escola. Amanhã, dia 5 de fevereiro de 2020, às 13 horas, na creche municipal, professora Marli Barbosa de Almeida, terá, portanto, a semana, a abertura da Semana Pedagógica e Desafios de Educação Básica, Currículo, Competências e Habilidades. Portanto, amanhã, início da semana pedagógica, deixa eu ver aqui se nós temos aqui o convite enviado aí pela direção ou pela secretária, na verdade, pela secretária Iones Costa, portanto, nos enviou aqui o convite. A gente vai fazer a leitura aqui do convite, é a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, através da Secretaria Municipal de Educação, convida a todos para a 16ª Jornada Pedagógica, que será realizada no dia 5 de fevereiro de 2020, às 13 horas, na creche municipal, professora Marli Barbosa de Almeida, com o tema Desafios da Educação Básica, Currículo, Competência e Habilidade. Contamos, portanto, com a sua presença, portanto, a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Aproveitando, citando isso aí, como a frase do dia de hoje, aqui no Barra é Notícia. O dia de hoje, Duda na História, nasce no dia 4 de fevereiro de 1959, nasceu o sambista Zeca Pacodinho, aniversariando, portanto, no dia de hoje. Em 4 de fevereiro de 1961, começa a Guerra Colonial Portuguesa. Em 4 de fevereiro de 1972, David Bowie grava a clássica canção Starman, portanto, no dia 4 de fevereiro de 1972. Em 4 de fevereiro de 1992, tentativa de golpe fracassa na Venezuela. Em 4 de fevereiro de 1997, morre o polêmico jornalista e escritor Paulo Francis. Portanto, aí as datas, em 4 de fevereiro de 2004, Duda, 4 de fevereiro de 2004, foi lançado o Facebook. E hoje nós estamos aqui, participando aqui, através do Facebook, levando imagem para a sua casa. Esse instrumento muito importante, Duda, para a comunicação, né, Facebook, que é o instrumento pelo qual fazemos as transmissões ao vivo, aqui, diretamente dos estúdios da Barra Web. Estaremos fazendo a transmissão da grande final do Campeonato de Catorité, e será pelo Facebook, né, Estuda? Pelo Facebook, portanto, hoje, o dia do amigo do Facebook, dia também da fundação, aí, deste importantíssimo órgão de comunicação. Barra é notícia, aqui, diretamente de Barra de Santana, trazendo muita notícia, Barra de Santana, na Paraíba, do Brasil e do mundo. Estou compartilhando aqui com os amigos do Facebook, aproveitando o momento todo para compartilhar com os amigos do Facebook, para que mais pessoas acompanhem o nosso programa de hoje. Você pode fazer o mesmo, você pode compartilhar, mas as pessoas estarão acompanhando o programa de hoje, Barra é notícia. Querem mandar um abraço aqui, está na Escuta, em Queimadas, na casa de Rodrigo, fazendo uma visita ao amigo Rodrigo. Rapaz, era hoje esperar-se um pouquinho, Zé. Eu chego já por aí para visitar meu amigo Rodrigo também. Boa noite, amigo, estou na Escuta, aqui, em Queimadas, na casa de Rodrigo, fazendo uma visita ao meu amigo Rodrigo. Um grande abraço para meu amigo José Araújo. José Araújo, ex-vereador de Barra de Santana, pessoa humana e extraordinária. Um grande amigo, tive o privilégio de ser companheiro de câmara do amigo Zé Araújo. Um grande amigo, amigo do meu pai, amigo de nossa família e também família nossa, primo nosso, como meu amigo Rodrigo é. Não é isso, Rodrigo? Grande abraço, portanto, para meu amigo Zé Araújo também, acompanhando o nosso programa de hoje. Deixa eu ver se tem mais notícia por aqui. Tem aqui informativo da Secretaria de Finanças do município. O banner era uma vez uma cidade no Cariri, paraibano, com 25 anos de emancipação e cuja prefeitura não tinha sido, ou sede própria. Mas essa história vai mudar. Prefeitura Municipal de Barra de Santana, governo da reconstrução, cada dia melhor. Um abraço para todos que fazem Secretaria de Finanças. Aí a divulgação, Duda, da construção da prefeitura de Barra de Santana, o prédio da prefeitura. Muito importante, uma obra desejada por muitos anos, que, vindo e acontecendo, será muito importante para a cidade de Barra de Santana. Lembrar que a torcida de todos que fazem a Barra Web é para que tudo dê certo no nosso município. Nós divulgamos aquilo que é nosso e torcemos para que dê certo as coisas que acontecem no município. Os governos, eles se alternam, mas aquilo que é feito fica para o nosso município. E, portanto, parabenizar a todos que fazem a Secretaria de Finanças aí, pelo lembrete, a informação da construção aí da prefeitura de Barra de Santana. Um abraço para o secretário Felipe Andrade, para toda a sua equipe. Abraçar a prefeita Cacilda Andrade e abraçar também seu esposo, Manuelzinho Andrade. Quero mandar um abraço aqui para o vereador Jurema, apoiador do projeto Barra Web. Para o meu amigo vereador Júlio de Edmilson também, para o vereador Carlinhos de Genésio. Já passou aqui, está na nossa programação nos acompanhando também, o vereador Samuel de Barriguda. Um grande abraço para ele. Também por aqui, nosso amigo Vitalzinho Arruda, mandando um abraço para ele. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Quem está também na escuta é meu amigo Rogério Santiago, enfermeiro do SAMU. Abraço para Rogério, para todos que fazem o SAMU de Barra de Santana. Nossa amiga Juliana, parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí à frente do SAMU. Quero mandar um abraço aqui especial para o nosso amigo Joelson Duda. Joelson que assumiu o setor de transportes da saúde da prefeitura de Barra de Santana. Desejar que ele possa fazer um grande trabalho. Portanto, seja bem-vindo. Que Deus abençoe aí nosso amigo Joelson fazendo esse trabalho, que vai atender a população de Barra de Santana. Aproveitar e deixar aqui o nosso reconhecimento, os nossos parabéns ao nosso amigo Leandro Lira, pelo excelente trabalho que fez à frente ali do setor de transportes da prefeitura de Barra de Santana. Grande abraço para Leandro, para sua esposa. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu ver quem está nos acompanhando mais aqui. Duda, antes da gente trazer mais informação, manda um abraço aqui para meu amigo apresentador, na Correio FM, meu amigo Eguimar Araújo. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre. Nos acompanhando aqui também pela live no Facebook. A audiência é muito boa, né, Duda? Agradecer a todos os amigos web ouvintes. Muito obrigado pela cooperação de todos. Eu quero mais uma vez aqui deixar os meus agradecimentos para meu primo Rodrigo Costa. Duda esteve lá hoje de manhã, foi isso, juntamente com o Léo. Vendo a possibilidade, Rodrigo, de dar uma passadinha ainda hoje, se não amanhã, não sei quando você preferir, ou hoje amanhã, dar uma passada aí para a gente conversar algumas questões. Meu amigo Cícero, meu amigo irmão Cícero Vicente, também nos acompanhando. Um grande abraço para ele. Givanildo Leite, também nos acompanhando. Gisalma Barreto, manda um abraço para seus pais, meus amigos. Muito obrigado, Gisalma. Givanildo, que está lá em Sorocaba, nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ele disse que vocês da Barra estão de parabéns. Dizer que o governo do estado, em parceria com a prefeitura de Barra de Santana, estão fazendo um trabalho ali na PB 132. Iniciou, portanto, o trabalho de recapiamento ali, colocar ali material, na verdade, já que são estradas de chão, e vem atender toda aquela população de Mororó, de Santana, de Caboclos, Pedras Pretas, toda Barriguda, toda aquela região ali, que será atendida por esse serviço. Desejamos que o órgão DER, que está fazendo esse trabalho, em parceria com a prefeitura municipal, portanto, trabalho excelente, que está sendo feito ali, que vai beneficiar toda aquela comunidade da área de baixo do município de Barra de Santana. Portanto, parabéns a todos os envolvidos neste trabalho. Estão todos, portanto, de parabéns. Manda um abraço aqui para a minha amiga Verônica Camilo, que está nos assistindo, diretamente do povoado do posto. Um grande abraço para a Verônica e para todos no posto que estão acompanhando o nosso programa no dia de hoje. Mais notícias aqui no programa Barra é Notícia. Temos aqui algumas notícias do perfil do jornalista Antônio Lopes. perfil do jornalista Antônio Lopes, trazendo aí algumas informações. E ele manda aqui uma notícia não muito boa, não muito boa, aconteceu ali em algodão. Diz aqui a matéria, algodão com sangue na pista. Algodão é sempre fofinho, mas dessa vez o que se viu foi algodão com sangue na pista. O fato remete ao acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira na rodovia BR-104, entre os municípios de Alcantil e Barra de Santana. Uma carreta com a carga de algodão, na verdade, tombou no asfalto e espalhou o produto pela pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas ficaram feridas no acidente e foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Portanto, uma carreta que tombou toda ali entre Alcantil e Barra de Santana, na BR-104. Mais notícias no perfil do jornalista Antônio Lopes. Chuvas e água para Boqueirão. O açude, as pessoas em Boqueirão, atingiu nesta segunda-feira a marca de 100 milhões de metros cúbicos de água acumulada. No final de semana, o reservatório recebeu 16.988.802 metros cúbicos de recarga. A água veio devido às chuvas na região, principalmente do rio Taperuá. Informações de Esnaldo Costa, trazidas aqui no perfil do nosso amigo Antônio Costa Lopes. Tinha um vídeo, vou ver se eu consigo um vídeo aqui, das águas, né? Chegando ali pelo açude Taperuá. Muita água chegando, portanto, no açude de Boqueirão. Às 18 horas e 48 minutos, queimadas terá centro de triagem de lixo. O governador João Azevedo anunciou na segunda-feira, dia 3, investimentos na ordem de 3 milhões para a construção de 12 centros de triagem de resíduos sólidos, que atenderão mais de 50 municípios da Paraíba, acabando de vez com os lixos. De acordo com João Azevedo, os centros de triagem serão construídos em Marcação, Maris, Serra Branca, Taperuá, Picuí, Lagoa de Dentro, Engar, Juazeirinho, Remis, Queimadas, Caporã e Juripiranga. Dizer que esse trabalho, essa construção, vem atender também as demandas daqui de Barra de Santana. Todos os municípios, até 2022, têm que se enquadrar nessa questão do tratamento dos resíduos sólidos. Tivemos uma reunião na última sexta-feira. A prefeita Cacilda Andrade, juntamente com o prefeito de Barra de São Miguel, João Batista também, esteve ali o prefeito de Camalaú, participando de representações de Burqueirão, participando do momento ali com Dona Socorro Barbosa, sobre a questão da cooperativa que faz a coleta de lixo na nossa região. Manda um abraço aqui para a minha prima Adriana Costa, acompanhando a nossa programação. Também Verônica Cambeiro, já falamos, e Neuza Otávio, nossa amiga Neuza, irmã do vereador Carlinhos de Genésio, e meu amigo Hilton, aí acompanhando a nossa programação. Dizer que está chovendo por aqui, né? Graças a Deus, Gisão, chovendo muito. Claudiana e Sandro também estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Manda um abraço aqui para a Roberta Carla e para a diretora Marisete Alencar, ali da escola Julita Guerra. Manda um abraço para a Dona Lisete, para o seu Epitácio, para o Luciano Aguiar. Um abraço também para nosso amigo Petrônio, que nos recebeu muito bem na sua casa. Fizemos um vídeo com o pessoal. Infelizmente, o vídeo de Luciano teve um probleminha. Duda acabou não abrindo o vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz com o Luciano Aguiar, mas colocamos aí uma foto de Luciano participando também deste momento. Eu pedi para a Kelly fazer pegar com o Luciano. Infelizmente, ele não estava em casa, mas já agradecemos desde já pela participação de todos. Adair, eu sou mando um abraço aí para toda a nação corintiana. Estreia na Libertadores amanhã. Henrique Barbosa. Portanto, está dado o recado aí do nosso amigo Henrique Barbosa. Adriana Costa, por aqui, que Deus nos abençoe muito bem. Que Papai do Céu mandou uma chuvinha para florir. Ainda mais, meu pé de serra, Meire Glaucia Freire participando. Manda um abraço aqui também para Glaucia Freire, que está sempre acompanhando a nossa programação. Mais notícias aqui do perfil de Antônio Lopes, Duda. Universidade Abre Vagas para Idosos. A Universidade Estadual da Paraíba, através da Universidade Aberta e Maturidade UAMA, divulgou edital para preenchimento de 110 vagas destinadas à formação de novas turmas para o curso de Educação para o Envelhecimento Humano em Campina Grande. Os interessados devem procurar a sede da UAMA, Campos de Bodó-Congó, das 8h às 16h, dia 11 de fevereiro. Documentos exigidos, RG, CPF, comprovante de residência e de renda. As vagas são para pessoas com ou mais de 60 anos. Informações pelo telefonema 3344-5343. Só dizer, Duda, que esse projeto, eu participei do início dele, viu, Duda? A UMA, Universidade da Maturidade, vindo ali da UFT em Tocantins, uma extensão, um polo em Campina Grande, foi aberta uma turma, e a primeira turma formada pela UMA em Campina Grande. Eu fiz parte como professor. Muita saudade dos meus alunos da UMA, alunos ali acima de 60 anos de idade. Eu tinha a Duda Maria Luíza, que tinha 84 anos de idade. Seu Zé Garçom, de saudosa memória, foram meus alunos ali na UMA. Então, foi um tempo de muito aprendizado ensinando esses idosos. A escola que funcionava ali, a universidade funcionava ali, no Cássio Diva, em Campina Grande, e a gente fazia parte da equipe, da grande equipe ali da UMA, em Campina Grande. Depois, o projeto, a UFT, passou a fazer uma parceria com a Universidade Estadual, e aí eles agora estão fazendo essa parte do curso. Um grande abraço para todos, amigos da UMA, aqueles que fizeram a UMA. Muito obrigado a todos pela audiência. José Alves Silva Campos, muita mensagem, viu? Muito obrigado, José Alves, pela participação. Roberto Rodrigues, boa noite. Vada Elson Costa, grande abraço para Robertinho, da Condec, acompanhando também a nossa programação. Duda, nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Na volta tem o quadro Por Barra de Santana, e hoje o Por Barra de Santana será Por Barra e Guda. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Barra e Notícia, com o quadro Por Barra de Santana. Fique conosco, que aproveite você que chegou agora. Compartilhe para que mais pessoas acompanhem esse momento, essa estreia do Por Barra de Santana, repercutindo a comunidade de Barra e Guda. Nós voltamos em um minuto. Léo e a Nauseni, consultores da Natura e da Avon. Mais perfume e beleza para a sua vida. Fazemos entrega a domicílio, aceitando todos os cartões de crédito. Pedidos pelos telefones 8732-9816 e 9108-4754. Organização Léo e a Nauseni. Vitalzinho Arruda e Rafael Arruda. Carlinhos de Genésio, Trabalho e Compromisso. Vereador Jurema, um mandato a serviço do povo. Panificadora Ana Ilma, levando sabor para a sua mesa. Rua Elvira Morim, Centro, na Praça Hércio Barreto, Barra de Santana, Paraíba. Fone 3346-1090-987-93-0034. Organização Ivanildo. Para quem sabe viver, procure aprender. EC Variedades. Uma grande variedade com ótimos preços. Rua Elvira Morim, Centro, Barra de Santana, Paraíba. Telefone 98721-4006. Organização Cláudia Cabral. Neto Motopeças, peças e serviços para motos em geral. Ótimos preços e mão de obra especializada. Rua Elvira Morim, Centro, Barra de Santana, Paraíba. Telefone 98813-8544. Organização Netinho. Paulinho do Sindicato. Um jovem em defesa dos trabalhadores. Obrigado ao homem do campo. E vem aí, no programa Barra é Notícia, por Barra de Santana. Uma viagem pelas principais comunidades do nosso município. Mostrando um pouco de nossa terra e contando um pouco da nossa história. Barra é Notícia, por Barra de Santana, no Barra é Notícia. Barra Web, a sua rádio digital. Estamos de volta, 18 horas e 50 minutos. 18 horas e 50 minutos. Duda, temos aqui um dado de nosso amigo Zé Araújo. Antes da gente dar sequência nessa parte do programa, dados oficiais do DENOX. O Açúdo Deputado Pessoa de Boqueirão, no dia 4 de fevereiro de 2020, está com um volume de 103.411.931 metros cúbicos, ou seja, 22,2% de sua capacidade. De 3 a 4 do 2, há um aumento de 14 centímetros na lama d'água, respondendo a um aporte hídrico de 1.974.307 metros cúbicos. O crédito de Isnaldo Costa e Pedro Honório. Muito obrigado aí ao amigo Zé Araújo pelas informações. Abraçar mais uma vez nosso amigo Rogério Santiago, que está na escuta do nosso programa. Duda, abraçar aqui minha amiga Nancy Travassos, nos acompanhando. Um abraço para ela. Meu amigo José Alves Campos, é o apresentador da maioria, comunicador da maioria, que apresenta o programa Barra Comunidade. Portanto, o programa Barra Comunidade, com a apresentação de José Alves, o comunicador da maioria, no próximo sábado, portanto, a partir das 11h30. O dia de sábado estreou o Raian de Mororó, possivelmente estreando um programa no próximo sábado aqui na Barra Web. Vandim Balaquias, Vandim Malaquias, boa noite, galera de Barra de Santana, um grande abraço, Vandim, muito obrigado pela sua participação. Duda, eu vou ler aqui, Duda, as dicas do SAMU, com o meu amigo Rogério Santiago, para que a gente fechar o programa com o Por Barra de Santana. Então, vamos aqui para algumas dicas do SAMU, o recado do amigo Rogério Santiago. Rogério, que você está cooperando conosco aqui, no Barra é Notícia. Falando um pouco sobre o infarto, Duda. É um bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, um infarto, uma parada cardíaca, que também é chamado, que pode ocorrer de duas formas, a interrupção ou bombeamento do sangue, ou mesmo a falta de oxigênio, nesse caso, um esforço físico, ou mesmo uma falta de ar nos pulmões, que pode também ocasionar uma parada cardiorrespiratória. Quais são as causas? Choque elétrico, choque hipovolêmico, envenenamento, doença cardíaca, como por exemplo, uma arritmia, dissecção, acidente vascular cerebral, insuficiência respiratória e afogamento. Os sintomas. Um dos principais sintomas são perda da consciência e desmaio, que pode ultrapassar mais de três minutos. Também ocorre dores no peito, baixos níveis de oxigênio no corpo e falta de ar. O que deve ser feito nesses instantes? Deita o paciente no chão, com a barriga para cima, levantar ligeiramente o queixo do paciente para cima, para facilitar a respiração, e começar a massagear com a massagem cardíaca, sempre entre os dois mamilos, aprofundando o abdômen no máximo cinco centímetros, só assim chegará ao coração. O mais importante disso tudo, manter a calma e ligar urgentemente para o 192. E o nosso telefone do SAMU, é o nosso telefone do SAMU, para que a gente possa, com a nossa experiência, salvar esta vida. Observação. Numa parada a cada minuto, passado é diminuída a chance de vida de um paciente. Passando dos dez minutos, poucas serão as chances de sobreviver desse paciente. SAMU de Barra de Santana, sempre preocupados em servir cada vez melhor a todos os filhos da nossa querida terra. Deixo o meu grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Web, da Barra Web, e a esse grande apresentador, Vadeilson Costa. Muito obrigado. Rogério, meus agradecimentos pelo grande apresentador, aí já faz parte da bondade sua, e como fruto da nossa amizade. Duda, coloca só o início da vinheta aí, só o iniciozinho da vinheta, e estamos agora com a estreia do quadro Por Barra de Santana. No programa Barra é Notícia, Por Barra de Santana. Uma viagem pelas principais comunidades do nosso município, mostrando um pouco de nossa terra, e contando um pouco da nossa história. Por Barra de Santana, no Barra é Notícia. Dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, portanto, estamos com o quadro Por Barra de Santana. O histórico da comunidade de Barriguda, família Gonçalves Guerra, Duda, foi a fundadora da comunidade de Barrigudas, deste município de Barra de Santana, na Paraíba, onde eles ergueram os alicestes de convivência, consecutivamente, os princípios religiosos de educação e de respeito à dignidade da pessoa humana. Leôncio Gonçalves Guerra e Maria Francisca da Silva fundaram a comunidade de Barriguda na última metade do século XXI, onde sua prole de onze filhos, sendo eles Maria Antônia Firmina, Maria Antônia Firmina, conhecida como Mililita, eu creio, Julita, Julita, Joacir, José Orlando, Pisciliano, Antônio I, Antônio II, conhecido por Alfredo Guerra e Isabel. Nascidos e criados na comunidade de Barriguda, todos se casaram, procriaram e construíram um patrimônio cultural e de valores que, por muito tempo, ao lado dos demais membros da comunidade, trouxeram um grande exemplo de sociedade. O último filho da citada prole, a saída de Barriguda, foi Antônio II, conhecido como Alfredo Gonçalves Guerra, que faleceu no ano de 2001, aos 84 anos de idade. Mas que seu sepultamento, juntamente com sua companheira Josefa das Chagas Guerra, aneosamente chamada de Dona Lezinha, Zezinha, ou Zezinha, perdão, Dona Zezinha, ocorreu no cemitério fundado pela família. Leôncio Gonçalves Guerra realizou doações de terrenos no ano de 1925, com destinação para a edificação de bens públicos e comunitários. Perdão. Comunitários. Como cemitério público de Nossa Senhora das Graças, perdão, a Capela de São Sebastião e a Escola Julita Guerra. Em 2010, a Capela de São Sebastião e o cemitério de Nossa Senhora das Graças perdeu o seu cuidador último, descendente da família Gonçalves Guerra, que foi o senhor José Gonçalves Guerra, mais conhecido como Zé Vital. Ele faleceu em 1º de maio de 2010. Está aí um pouco da história, da fundação, da história de Barriguda, trazida aí pelo amigo Kerli Freire. Vamos ver agora o vídeo, o reportagem, o vídeo ilustrativo sobre a comunidade de Barriguda aqui no programa Barra é Notícia, nesse quadro denominado Por Barra de Santana. E o Por Barra de Santana de hoje vai caminhar por Barriguda. Vamos ao vídeo. No programa Barra é Notícia Por Barra de Santana Uma viagem pelas principais comunidades do nosso município, mostrando um pouco de nossa terra e contando um pouco da nossa história. Por Barra de Santana no Barra é Notícia Barra de Santana A antiga casa de Itaipa ainda existe, pertenceu à senhora Inácio Corrêa, portanto, uma das estruturas antigas de Barriguda. O curral e cocheira da casa de Seu Zé Vital estrutura antiga ali e um dos fundadores de Barriguda. A casa de Seu Zé Vital aí que era cuidador da igreja e do cemitério saudosa memória. Aí a casa de Dona Messeis Freire é uma das casas mais antigas também da família Freire. Essa casa pertenceu a Antônio Benevides muito conhecido pelas grandes vaquejadas da região. Em 1973 vendeu Antônio Freire pertence até hoje a ele e hoje quem cuida é Dona Messeis. Há estruturas antigas da história de Barriguda da escola Julita Guerra antes da construção do muro e da reforma atual à escola Julita Guerra. Está aí a igreja de São Sebastião ali em Barriguda a igreja católica de São Sebastião foi fundada pela família Gonçalves Guerra no ano de 1925 no dia 12 de março estará completando portanto 95 anos. Casa Antiga do Teu Afonso foi comércio desta região do local também conhecido como Cruzeiro aí uma estrutura que foi comércio ali em Barriguda. A casa que pertenceu a Vanduí Gonçalves Guerra e Herotildes hoje pertence a Manuel de Anália e fica próximo ao cemitério de Barriguda. Cerca de pedras muito utilizada aqui na região é a foto recente do curral aí portanto uma das estruturas antigas turma de primeira eucaristia ano de 1985 padre na época chamava-se padre Antônio Lisboa ali de queimadas aí nós estamos vendo a filmagem da entrada da comunidade de Barriguda portanto essa aí a entrada de Barriguda aí a nossa conversa com Luciano Aguiar nosso amigo Luciano Aguiar o vídeo infelizmente aí a árvore Barriguda da escola Julita Guerra Duda essa árvore aí que dá nome que dá o nome aí a comunidade de Barriguda mercearia de seu epitaço fica ali no centro da comunidade ainda persistindo aí os transportes a cavalo né depois vim pra morar no Riachão e depois vim pra aqui depois de um ano de idade aqui pra Barriguda então faz tô com 64 anos hoje então pra mim é um prazer morar aqui posto muito aí o assunto de Petrônio de Amigo assunto de Petrônio de Amigo a casa de seu Petrônio de Cordeiro sou Petrônio de Amigo ali em Barriguda faz quatro e seis anos que eu moro aqui e graças a Deus acho bom a minha terra cheguei aqui hoje estou satisfeito ainda de morar aqui o meu vizinho a comunidade aqui tudo se dá com isso são tudo gente boa graças a Deus e eu tenho o que dizer tá bom demais só tá rico porque eu tô ficando velho não posso mais trabalhar não tá com as coisas mas não tem o que dizer não tá bom Barriguda é uma comunidade apesar de ser uma comunidade pequena mas é assim uma comunidade centralizada onde assim em termos de transporte a gente tem facilidade hoje em dia tem facilidade transporte é uma comunidade é uma comunidade que todo mundo tem suas como se diz assim todo mundo vive bem todo mundo é procura né um trabalho procura desenvolver alguma coisa temos a escola que é uma escola assim que foi fundada com muito esforço né até hoje tá prosseguindo e a saúde também temos a saúde né que tá aí levando a saúde e pra mim a comunidade Barriguda é tudo porque faz bastante tempo que eu moro aqui e gosto dos vizinhos né e pra mim Barriguda é o lugar que eu sempre morei sempre morei não aliás é que eu cheguei aqui com 18 anos comecei a trabalhar com 18 anos e pretendo ficar com muito tempo aí o Julita Guerra que doou o terreno da escola que leva seu nome é temos aí portanto a escola Julita Guerra ali na comunidade Barriguda agora com nova estrutura é e leva esse sorriso porque já chorei demais por essa escola passaram muitos jovens hoje formados é a escola que é um orgulho da comunidade de Barriguda posto médico que está em reforma e ampliação aí o secretário da escola Kerley a coordenadora Roberta Carla temos aí o Largo da Igreja de São Sebastião ali em Barriguda imagens colhidas acolhidas portanto para o programa Porro Barra de Santana é preciso a chuva eu trabalho com garotos da comunidade que é feito ali pelo nosso amigo Gilson Corrida de São Sebastião Duda a comunidade Corrida do Jeg também organizada por Gilson Maqueta da comunidade feita por Gilson de Barriguda que nos enviou também Quadrilha Junina Empurra que Pega fundação em fevereiro de 2011 organização nossa amiga Rosilvani grupos culturais de Barriguda aí o independente de Barriguda o escudo dependente de futebol clube fundado em 23 de janeiro de 95 Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha ir tocando em frente cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs barra web a sua rádio digital digital você está ouvindo o programa barra é notícia notícias de barra de santana da paraíba e de todo o país apresentação vadeilson costa portanto às 19 horas e 7 minutos aí o vídeo é agradecer meu amigo querido do rigo querido freire meu amigo Gilson e minha amiga Vânia agradecer a Kelly agradecer a Vânia a Gilson pela cooperação na produção desse material muito simples mas que vem para mostrar um pouco de cada comunidade de nossa querida barra de santana esse vídeo fica aí na live do facebook você quer mostrar um pouco de sua terra você manda para alguém alguém que está fora o vídeo nós estaremos disponibilizando também ali para escola julita guerra ficar de posse ali da escola também para pessoal usar em sala de aula usar quando quiserem mandar um abraço aqui para José Alves Silva Campos mandando um abraço para todos os amigos de Ussamud e Barra de Santana Meire Glaucia Freire saudade de seu Alfredo Guerra ainda lembro daquele sorriso maravilhoso Lamartine Barreto meu amigo Lamartine filho de Dona Lizete também nos acompanhando Nancy Travassos acompanhando também o programa Marconi e Joyce manda um abraço para a galera do Carneirão de Pitombeira organizado por Daniel um grande abraço portanto de Marconi e Joyce Ivete Salles também nos acompanhando Henrique Alves Albaniza Barbosa quanta lembrança boa lindo programa muito obrigado Albaniza pela sua participação um grande abraço mais uma vez para o meu amigo Jailton Valdilene Silva olá boa noite a todos Albaniza diz que foi simplesmente emocionante que bom primeiro programa Barriguda entrou aí na linha de frente do primeiro programa que a gente traz aí esse Porro Barra de Santana uma forma de homenagear as comunidades do nosso município de hoje a 15 dias teremos mais uma vez o Porro Barra de Santana trazendo outra comunidade do nosso município deixar um grande abraço meus agradecimentos para Kerley do Rego Freire meu amigo Kerley pela cooperação agradecer a Vânia e a Gilson que também cooperaram conosco Dona Lizete seu Epitaço meu amigo Luciano Aguiar também Petrônio Petrônio de Amílio que cooperaram ali falando um pouco dando seu testemunho sobre a comunidade de Barriguda obrigado Vadael por esse momento emocionante da nossa comunidade somos felizes por fazer parte da história da comunidade de Barriguda Rosilvani Bezerra mandando aí o seu recado agradecer mais uma vez o apoio as pessoas que tem compartilhado nosso programa no dia de hoje nós somos gratos a Barra Web nossa gratidão alcançamos aí Duda no mês de no último mês a última análise do Facebook mais de 100 mil pessoas alcançadas por um projeto tão simples que nasceu no coração de Barra de Santana para levar informação de nossa terra para todo mundo programa Barra é Notícia vai ficando por aqui agradecemos a todos pelo carinho da audiência muito obrigado pela sua participação obrigado a todos por participar conosco as pessoas que comentaram as pessoas que assistiram e que puderam testemunhar um pouco sobre esse primeiro quadro do povo Barra de Santana um pouco da história do município de Barra de Santana é com muita simplicidade que nós fazemos isso mas como forma de potencializar aquilo que é nosso divulgar aquilo que é da nossa terra o programa Barra é Notícia fica por aqui agradecimentos pelo apoio na técnica Duda Satti apoio comercial Léo Pereira apoio financeiro meu amigo Rodrigo Costa o programa fica por aqui nós voltamos na próxima terça-feira com mais Barra é Notícia de hoje a 15 dias no Barra é Notícia mais um quadro por Barra de Santana muito grato a todos pelo carinho da audiência até a próxima quinta-feira com o programa prosa com Vada Ilson Costa aqui na Barra Web muito obrigado a todos que Deus continue nos abençoando sempre um boa noite até a próxima se Deus assim nos permitir você ouviu aqui pela sua rádio Barra Web o programa Barra é Notícia com a apresentação de Vada Ilson Costa Barra Web a sua rádio digital 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 Obrigado.